Mas depois, nossa, foi usar. Não adianta nós querer botar mais produtos na máquina pra poder dar espuma. Não, não vai dar espuma. Então, vamos usar a medida correta pra economizar também. Excelente esse produto. Ele é bem fininho. Quando a gente larga na água, ele já aderece. Ele não fica ali. O do mercado, a gente tinha que lavar, enxaguar, enxaguar. E muitas vezes, se eu estender a roupa no farol, ficava aquelas manchas. Esse daqui, não. Inclusive, gente, acredito que tem mais gente que faz isso, que tá aqui na live. Tem maquinadas de roupa que eu coloco pra lavar, que eu nem enxago. Exatamente. Eu nem enxago. Na mesma água que eu bati a roupa, eu já vou pra centrifugação. Bata a roupa quando ela vai embora a água, que ela pede a água pra enxago, eu pulo a etapa e vai direto pra centrifugação. Ele não deixa resíduo, nada. Claro, eu faço assim nas roupas mais limpas, né? Nas roupas que é só suor, que usou ali, mas não nas roupas sujas. Então, excelente esse sabão aqui. É muito econômico, gente. Você que tá aí como cadastrado, você sabe a economia que você pode ter com esse produto? Se você tá aí como convidado de alguém, você sabe a economia que você pode ter esse produto na nossa casa? Nós aqui em casa, nós temos mais de 50% de economia nesse produto aqui. Nesse, no multiuso, em vários produtos. Imagina só, você que tá aí cadastrado, você vai tá pagando por esse quilo aqui, 68 reais. Isso? Caro, né? Caro por um quilo.